Fala galerinha, tudo bem? Ezequias Rodrigues, locutor publicitário, gravando aqui de Imperatriz Maranhão para todo o Brasil. A gravação de hoje é mais um off. É um off abertura para DJ e som automotivo. Uma voz impacto. Vamos lá, confere aí. A sua festa nunca mais será a mesma. Porque ele chegou. Porque ele chegou. O top DJ do som automotivo. DJ Marquinhos Pedra. A verdadeira pancada do sucesso. Vamos botar essa galera para dançar. É com você, meu DJ. DJ Marquinhos Pedra, volume 6. DJ Marquinhos Pedra. O número 1 dos paredões. Ok, essa foi a primeira versão. Vou gravar uma segunda versão para ele. A sua festa nunca mais será a mesma. Porque ele chegou. O top DJ do som automotivo. DJ Marquinhos Pedra. A verdadeira pancada do sucesso. Vamos botar essa galera para dançar, DJ. É com você, meu DJ. DJ Marquinhos Pedra, volume 6. DJ Marquinhos Pedra. O número 1 dos paredões. Abraço, sucesso, meu irmão. Abraço, sucesso, meu irmão.